Ok Espera aí Desculpa Olá malta, como é que todos estão? Isto vai ficar como boé é co Então, hoje tenho a companhia Convidades especiais Quem é o convidado especial? Geruda Olá lindos Está a gravar? Está a gravar? Então vamos ficar neste lado porque a gerusa tem um lado lado Ok Queria agradecer a Matilda Souza por ter feito a minha animação de introdução Obrigada Matilda, adoro E... Ah, ah, não Sim Ah, e arma No canal do Youtube vamos ter novidades Portanto fiquem atentos ao meu canal Mais tarde ou mais cedo vamos ter novidades Pronto Então hoje vamos fazer o Tenta Não Rir Challenge É assim se chama, não é? É Ok Estás levado para seguir Eu esqueci de dizer Nós vamos estar com água na boca Tenta Aaaaaa E... E... Ok, ok Eu tenho encerrado E... Tá É É É É Ó Eu vou arrumar isso Cara, eu quero que tu te peguei Estou com essa perra É uma vez que eu vou arrumar E eu vou arrumar Digo ai Estão tirando aqui na próxima Vou meter bem ai ai Eu quero saber um pouco o que é Eu vou colocar aqui Ah, mas eu vou colocar aqui Não, eu vou colocar aqui O que é isso? E aí, eu sou! O que é o vídeo? Estão precisando de vídeos? Não é água, não é água. Nós vamos fazer um jogo sério, com água na boca. Eu dou uma para um. Eu dou uma com o seu copinho. Eu vou fazer assim. É pá, eu vou fazer tipo assim. Parece que expiram umas para as outras. Eu me engasgo. That's so sexual. Eu tenho um problema com a água. Descobri e acorde-se. Eu vou fazer isso. Olha, olha, não há condições. Não, isso é um esboço. Delícia. Eu tenho um amor. Eu vou fazer isso. Eu tenho um amor. Eu sou o Mário. E é Ana de Jerusalém. Eu sou a Mariana. E é a minha Emily Shake. Tchau, até para a semana. Corta. 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 E aí, e aí, e aí?